Dá pra lá, tá bom? Pega lá, tá à esquerda, tá à esquerda, tá bom? De cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara. De cara, de cara, de cara, de cara, de cara. De cara, de cara, de cara, de cara, de cara. Leio, leio e juntem. Leio e juntem. Ai, caralho! Mas dá pra porra! Que porra! Olha lá! Vocês vão dar uma luta, depois não vão conseguir ir para as cagas. Foda-se! Estão querendo que eles fossem caralho! Troca, 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 troca! Não tenho!